Olá meus náticos, hoje no cozinhando com a Lili eu vou trazer uma receita de uma linguiça de frango mas que você pode também usar a de porco ou apimentada, fica a critério de vocês, tá bom? Essa linguiça com esta batata assada no forno, hum, fica um espetáculo! E é fácil e simples de fazer, tá? Para aquele domingo aí que você quer comer uma coisa diferente e não quer ter muito trabalho esta aí é a opção dessa linguiça de frango, então vem comigo aí para a receita Bom meus amores, para essa receita eu começo sempre com a batata, tá? Então eu descasquei e fui cortando ela assim, aí tem mais ou menos 4 batatas grandes mas aí a espessura do corte das batatas vocês escolhem É só ir cortando elas do tamanho que vocês querem Se quiser fazer com casca pode também, mas lave muito bem aí as suas batatinhas Estreando a minha faca colorida Bom, e agora eu vou temperar essas batatas Aí tem uma colher de azeite, orégano e uma colher de queijo ralado, tá? Eu botei tudo a gosto É só misturar tudo muito bem As batatinhas e eu vou reservar essas batatas aí por uns 20 minutos Bom meus amores, está aqui a minha linguiça, aí tem mais ou menos uns 500 gramas, tá? De linguiça, eu comprei 1 kg mas coloquei a metade Nossa batatinha depois de 20 minutos e é só ir arrumando a nossa linguiça aí no refratário Eu estou tirando as batatas para poder colocar a linguiça Para que fique mais arrumadinho, mais bonitinho, certo? Aí mesmo E essa batata temperada até sozinha fica uma delícia Bom, eu estou usando linguiça de frango Mas como eu falei, vocês podem usar a de porco ou a apimentada Fica aí a critério de vocês, tá bom? Eu vou colocar agora um fiozinho de óleo E, olha não, azeite E vou cobrir essa linguiça aí com papel alumínio Durante 30 minutos Depois eu vou, retiro o papel alumínio E deixo mais 30 minutos Ah, eu furei a linguiça com garfo Para que ela solte toda a água e a gordura dela no forno Bom meus amores, a minha linguiça ficou 40 minutinhos 30 com papel alumínio Onde ela soltou toda aquela água que ajuda a cozinhar aí a batata E 10 para dar essa coradinha maravilhosa E olha como ficou esta batatinha Bem molinha, bem suculenta, certo? E nossa linguiça fica completamente um espetáculo É isso aí meus amores Mais um Cozinhando com a Lili Espero que eu tenha gostado de mais o vídeo Façam e deixem aqui o seu comentário Que eu quero saber se vocês gostaram E até o próximo vídeo Se inscreve no canal, ative o sininho Dê like, compartilhe Que vai ajudar aqui a pessoa Então é isso aí, beijo, beijo, beijo